Picolino em com frio e com fome. Versão brasileira Herbert Richers. Picolino. Ah não! Carne! Carne! Em toda parte eu só fiz carne e nenhum legume para mim. Eu preciso mudar para um clima mais civilizado. Ah, entendi meu chapa. Você precisa de um rodízio de legumes e um pudim de tapioca. Uma ruta baga de gelo, bolas de gelo, de couve de bruxelas e cenouras em pingentes de gelo. Bravo! Uma refeição realmente positiva. Satisfeito agora, amigão? Ah não, não estamos mais com fome, chapa. Não podemos comer carne se vamos passar a ser vegetarianos. Nem cachorro quente também. Também é subproduto da carne. Não comeremos mais nossas refeições carnívoras esplendorosas. Talvez uma boa cesta harmonize nossa mente de novo. Cheiro quente e delicioso de... POMBO! Não, não pode ser. Mas é... Um suculento pombo assado. Não! Minha nossa, eu preciso voltar à velha dieta. A vida de carnívoro é tão detestável. Ah, eu não tocarei neste pombo. Toda vida animal é preciosa para mim. Contudo, não se pode negar totalmente as próprias fraquezas. Hum, nada mal. Novo bom brincalhão também, mas é delicioso. Eu gosto de canela, cerejas e... Uma pitadinha de salmão defumado. O que que é isso? O meu fino banquete não deve ser estragado por uma ave gelada. Precisa podem incredibly infectar um sufifista. Hum... 腥... Veja... Este... é você. E este sou eu. E sendo um civilizado vegetariano... Tenho todos os impulsos nativos de mim... Lu Простоiro. naturais dos meus ancestrais, o mais primitivo deles é consumir derivados de carne. Assim, meu caro, sendo você um rechonçudo derivado de carne, deve cair fora. Entendeu? O bom rapaz com certeza captou a mensagem. Afinal, não se pode discutir a lógica. Desculpe, amigo, mas devo tomar medidas drásticas. Pra onde, Mac? Oh, criatura, ele gostaria de ir para o Polo Norte. Vai ver Papai Noel? Tá bom, então põe ele aí. E agora eu voltarei à minha cesta. Oh, bichinho azarado. Bote salva-vidas. Capacidade de 30 pessoas. Preste atenção, bichinho. Você não pode continuar se portando deste modo grosseiro e indesejado. Calma! Neste é o último avesso. Eu vou sair agora e você vai ficar quietinho aqui. Você entendeu bem? Oh, o que foi agora, amigão? Ah, uma ilha tropical. Ah, já sei. Merecemos umas férias, não é isso? E as bananas são deliciosas nesta época do ano. Então vamos às ilhas. Ah, não me diga que você ficou apaixonado por aquele minúsculo animal, ficou? Ah, acho que podemos levar este amiguinho conosco. Vai me deixar em paz se o levar para um lugar quentinho e aconchegante? Muito bem, está combinado. Vamos nos divertir de verdade. Ah, eu vou fazer bananas splits, pudim de banana, a torta de banana, banana flambada e banana cheijada. Pica-pau em Parata Mais Amiga. Versão Brasileira Herbert Richers. Sonha com uma vida boa? Uma linda casa na árvore? Precisa aprender a valorizar a sua espécie com o plano Vitória Pessoal de Bonnie Robbins. Aprenderá que o amor próprio se mede pela aparência e pela comunicação. Hum, isso está perfeito. E parcelas de cento e cinquenta e cem. Você saberá como ganhar o menor do mil... Pare um segundo de comer as regalhas aqui, ó. Com licença, vou ser com a tela na cabeça indo para a minha cozinha. Ei! Mas que folga é essa? Na folga que você ficou sem leite. Bem-vindo ao canal de documentários. E agora, episódio quarenta e seis da história do papelão. Ei, não pode invadir a casa dos outros e se instalar. Fora! E não volte mais aqui! As mil e uma utilidades do papelão. Atenção! Minha casa, minha comida e minha poltronha! Não! Por favor, não! Eu desmaio com facilidade! Cai fora! Por favor, eu não tenho para onde ir. Eu não consigo viver lá fora. Não sabe o que é ser vergonha da família. Todos progredindo e você fracassando. Apenas me dê uma chance, tá? Minha vida foi uma luta terrível. Mas você, olhe pra você! Você tem uma boa vida aqui! Bem, e sempre eu tive uma linda casa na árvore, sabia? Eu tive que trabalhar duro pra conseguir. Por favor, deixe-me ficar. Eu posso aprender com você. Tá bom! Mas se ficar... Mas se vai ficar, precisa ter juízo e andar na linha. Terá que arcar com os compromissos da casa. Tem que pagar o aluguel todo mês. E para isso, tem que sair e arrumar um trabalho. Tem que ter iniciativa. Não pode fraquejar, nem procurar uma saída fácil para as coisas. Sem moleza e sem preguiça. Agora vai lá e valorize a sua subespécie. Combinado, chefe. Eu vou mudar de vida. Vou jogar pesado e ganhar em todas. Cuidado comigo. Eu sou a barata em ascensão chegando no pedaço. Ai, só de pensar em todo o trabalho que ele vai fazer, eu já fico cansado. Consegui! Chester, a barata arrumou o emprego. Estou subindo os degraus do sucesso. Arrumou o emprego? Claro que arrumei. E ganhei 50 dólares. Ah, puxa, bom trabalho, Chester. Agora pode me pagar a sua parte do aluguel. Mas me sobraram só 2 dólares. Ah, então fiz a conta errada. Agora está certo, Chester. Ué, agora eu só tenho 1 dólar. Bom, então precisa procurar um emprego melhor, Chester. Vai lá, trabalha, meu filho. Vai trabalhar, vai, vai, vai. E aí, pica-pau? Foi promovido duas vezes. Tudo o que me ensinou está valendo a pena. Bom trabalho, Chester. Mas, oh, oh, inflação, desvalorização, impostos. Parece que seu aluguel subiu sem pratas. E aqui estão as suas contas de água, luz, a conta da TV a cabo. E tem também a outra... Pá, peraí, TV a cabo? Usuário de TV, taxa de ocupação e a inevitável comissão do que é meu e seu. E obrigado, qual é o próximo? Mas, como é que eu vou subir na vida sem dinheiro? Chester, não lhe ensinei nada. Tudo é aparência, marketing, comunicação. Então vai e tente... Valorizar a minha subespécie. Olha só, pica-pau! Comprei um carro novo com freios que podem parar a mil por hora. Ah, hora de pagar o aluguel, Chester. Quer saber? Eu estou ficando cansado de vencer no mundo lá fora e entregar tudo pra você. Já mudei mais de emprego do que mudo de meia. Você é uma desgraça. É hora de pôr o professor em cheque. Arranje o emprego, amigo. E vai trabalhar. Anda, anda, trabalhe, trabalhe! Diga, o que está aprontando agora, pica-pau? Eu vou arrumar um emprego. Um emprego? Como isto aconteceu? O que é que eu estou fazendo? Os incomodados! Que se mudem! E você pode levar tudo isto com as três passadas de 39,99! Arranjei um emprego em uma imobiliária e cuidado comigo! Em breve estarei subindo mais que o programa espacial! Pode apostar! Mas um inseto com o seu sucesso não deveria viver assim, enquanto eu progredo ao máximo na vida. Não é verdade? É exatamente o que eu venho tentando dizer. Então, meu primeiro negócio na imobiliária é arrumar uma casa pra você no estilo que seu dinheiro pode comprar. Com conforto, elegância e torta imobiliada, inclusive! Mas eu posso pagar! A questão não é pagar, é investir. É planejar o seu futuro e fazer as coisas acontecerem. É digamos... Bom, quanto é que você tem? Eu guardei 10 dólares. Ué, que fotos do leão se são estas? Ah, sabe o que mais? Eu vou vender esta casa pra você de graça! Entido! Cavalheiros, o orgulho da sua subespécie! Sabem, aquele carinha tinha razão! Posso ser um vendedor maravilhoso! E chegar até o topo! Nhaaah! O papelão é nosso amigo! Ah, peguei você agora! Muito bem, sua baratinha! Quero você fora da minha casa! É minha casa? O que está fazendo? Oh, socorro! Socorro! O leão se endoidou! Socorro! O leão se endoidou! O leão se endoidou! O leão se endoidou! O leão se endoidou!